Fala pessoal, bom dia! Pessoal, vamos conhecer um pouco hoje do stand da GTS, tá? São todos vizinhos, vocês podem ver que eu saí da Chrome no vídeo de ontem, né? E já tô entrando na GTS pra gente poder gravar o maior número de vídeos pra vocês aí até o pessoal começar a chegar, tá? Senão depois você não consegue gravar mais. Além de que, depois das 9 horas da manhã, pensa no sol que tá aqui e a maioria dos stands são todos abertos, tá? Então até umas 8 horas da manhã aí a gente consegue gravar, depois disso aí já era, tá? Pessoal, stand da GTS, os equipamentos sempre muito bonitos, né? Eles apostam no preto, né? Eles estão mudando, antes era mais prata, agora eles estão passando mais tudo pra preto, ó. Né? E tão ficando mais bonito ainda. Eu particularmente gosto muito dessa cor aqui, eu acho que fica um... Uma cor assim de negócio premium, né? Olha que negócio top que ficou essa cor deles aí. E eu achei que ficou muito bonito. E tem outros equipamentos lá pra frente que a gente vai ver também. Então, bora pro vídeo. E aí Pessoal, aqui a gente tem aí os... BASUCA, né? Então, UPGRAIN MUTE, essa daqui provavelmente é adubo e semente, tá? Porque ela tá escrito MUTE ali. Ela é em aço inox, essa parte de baixo, né? E se não for em aço inox, que eu acho que é... Ela é numa pintura galvanizada, onde você pode colocar adubo também, tá? Esse aqui é soga, bazuca, ó. New grain, tá? Ah, 19 mil litros. Eu queria ter uma bazuca dessa, você tá louco. Olha que coisa bonita. Tubo de descarga já na dianteira, né? Então, facilita a visão do operador na hora da descarga também. Olha que top isso aqui, gente. Inclusive, quando eu fui lá na visita na GTS, eu tinha uma dessa daqui, lá numa das unidades deles. Se vocês quiserem dar uma olhada lá, tem o vídeo lá também. Muito bonito, tá, gente? Com loninha lá em cima já, ó. Vocês veem que tem lá o bracinho, né? Pra você desenrolar a loninha em cima. E o bicho é alto, hein, rapaz? O cano de descarga da colheitadeira passa raspando ali em cima, hein? Pessoal, aqui a gente tem uma semeadeira. Temos uma semeadeira muito bonita também, ó. Design já novo, ó. A cor nova, né? Que eles estão praticando já mais o preto. Vocês podem ver. Ou, às vezes, alguma linha vai vir no preto e outras vão vir, né? Daquele jeito. Aquela ali também é uma semeadeira, tá, pessoal? Só que com um reservatório bem menorzinho, né? É mais... Vamos falar assim, ela é mais maleável, né? Ela é mais fraquinha. E pra... Acho que pra transporte deve ser bom também. Vamos ver se ela dobra ou se ela é desse tamanhão aqui mesmo. Não, ela não é boa pra transporte, não. Isso aqui é um negócio pra você ter numa fazenda só. Ela é um chassis rígido, né? Então, não é auto-transportável. Aquela ali deve ser auto-transportável. Porque se não for, você não anda. Impossível. É, ela é auto-transportável. Os pistões aqui, ó. Tá vendo ali, ó? Ela dobra as linhas por baixo aqui, eu acho. Né? Deve empurrar o chassis, ó. Mesmo o sistema da Momento, tá? Empurra pra trás e dobra pra frente. As linhas. E aqui é reforçado, hein, bicho? Com a semeadeira, eu vou falar pra você. Pensa num... Num alepa. Olha aí. Muito top. Muito bonito. Vocês veem aí, ó. Quantidade de linhas, né? Pra semeação. Olha aí. Olha aí. Pessoal, vamos aqui antes de ir pra lá. Que aqui tem as planers, né? Planer. Planer. Planer 510 e planer 310. Essa aqui, pessoal. Praticamente é o mesmo tamanho daquela lá de lâmina, tá? Assim, visualmente é o mesmo tamanho. Só que aquela lá tem um revestimento, ó. Tá vendo? Porque aquela lá é construction. Então, eu acho que eles... Essa aqui deve ser utilizada mais pra roça, onde só tem terra mesmo. E aquela lá pra onde tem alguma coisa de pedra e tal. Porque ela tem uma proteção, né? Você consegue ver que tanto na lateral ali, ó. Dá até pra você comer barranco com ela, né? Porque ela tem uma... Tipo uma lâmina tanto embaixo pra reforçar, igual essa tem. E tem lateralmente também, tá? E no meio tem um tecnil, né? Pra proteção dessa peça aqui, ó. Porque essa aqui, se gastar essa peça aí, você vai ter que trocar a chapa inteira, tá? Aquela lá tem uma proteção de tecnil. Essa tem a unha embaixo, né? Só pra corte. Que pode ser substituída, né? São duas peças e não tem aqui na lateral, tá vendo? Então, você não pode cortar barranco com ela. Aquela lá já tem. Vamos dar uma olhada aqui nas especificações, ó. Ó, solução ideal para tratores de baixa potência, tá? Então... É mais pra roça mesmo essa daqui. E essa daqui pra serviço um pouco mais pesado. Vocês podem ver que ela tem uma chapa muito grossa de tecnil, aqui, ó. Tá vendo? Aqui é ferro, ó. E dá pra você comer o barranco, tá vendo? Às vezes você quer fazer estrada, né? Então, um barranco lá, você mete lateral aqui, ele não vai comer a chapa mesmo da concha, né? Aqui, ó. Aqui embaixo tem outra. E aqui é o tecnil que é legal, né? Pra proteção dessa peça aqui. Você vai ter equipamento por muito tempo. Provavelmente é muito mais barato você trocar um tecnil desse daí do que trocar a peça inteira, né? Pessoal, do outro lado do stand aqui, da GTS, a gente encontra esse equipamento que eu já falei pra vocês que eu preferiria em vez do Brutus lá, da Stara, né? Que é o equipamento onde você subsola e injeta calcário, né? Profundo no solo, tá? Então, esse equipamento aqui é o Fertz, tá? Então, ele tem de vários tamanhos também, né? Acho que de cinco, sete linhas, até maior às vezes. Às vezes dá pra pedir pra fazer também, sei lá. E ele é muito bom, tá? Vou mostrar pra vocês ali agora ele e esse rolo faca gigantesco que tem aqui na minha frente. Pessoal, o Fertz é esse equipamento aqui, ó. Tem uma caixa suspensa aqui, onde você vai colocar o seu calcário, ou seu pó de rocha, ou o que você quiser injetar, né? Mas tem que ser em pó, tá? Pode ser até adubo, se você quiser injetar em profundidade também, pode injetar com ele, não tem problema. Só que tem que ser uma coisa que, né? Consiga pressurizar pela turbina ali, ó. Vocês conseguem ver que tem uma turbina, né? E conseguir jogar pelas hastes aqui, né? Então, ele abre a valeta, né? Vocês podem ver que isso aqui já é um subsolador profundo. Que ele tem a canela, né? Então, você pode afundar tanto a unha quanto até a canela aqui. Se caso chegar a gastar, você troca essa peça, que é o mesmo estilo do nosso lá da Bandeirantes, tá? Disco de corte, né? Pra evitar embuchar aqui na haste. E também mexer o mínimo possível no solo, se tiver cobertura. E nas costas dele a gente vê já, né? O encanamento aonde vai soltar esse calcário, né? Ou esse adubo que você quiser jogar também, pó de rocha, tanto faz. E logo atrás vem o rolete também pra acertar um pouco essa mexida que a haste dá, tá? Olha o tamanho desse rolo faca e olha o design desse rolo faca. Dá vontade de ter um na roça só pra deixar em exposição. Que coisa top, gente. Vou falar pra vocês. É um... O cara que tá desenhando esses equipamentos, eu vou falar pra vocês. Ele tem um... Tem um dom, tá? Todos os equipamentos do GTS tem um design muito bonito. Olha isso aqui. Olha o desenho, né? Do rolo faca, né? Todo mundo faz retinho, né? Ele fez um negócio que dá um design no equipamento que é coisa de louco. E olha o chassis, né? Você consegue ver o chassis trabalhado, tudo certinho. A cor preta, gente, é... Deixa o equipamento muito mais bonito. Se fosse, às vezes, outra cor, não ia ficar tão bonito quanto tá aqui, ó. E o bicho é grande, tá? Deve dar nada a nada aí, gente. Sem brincadeira. Eu acho que tá uns 15 metros. Vamos dar uma passada aqui por trás dele pra gente ver. Olha. Olha. É, 15 metros, tá, pessoal? Ele tem de largura. Você imagina o serviço que um troço desse não faz? 15 metros. Tem que ter um trator bruto pra puxar também, tá? Porque eu trabalhei com os rolo faca lá da Indutar e da King. E ele dá muito suco no trator. Você pode ver até aqui, ó. Que esse implemento, ele não é engatado no... Na barra de arrasto. Ele é engatado no braço hidráulico, igual a plantadeira Momento, ó. Tá vendo? É grande, hein? É grande, gente. Vou falar pra vocês. Vamos ver aqui se tem algumas especificações. Olha, eu falei que era 15, mas eles estão dando 12 aqui, ó. 12 metros aqui, tá? Mas pelas passadas deu 15. Ó, aqui vocês conseguem ver pelo desenho, ó. O jeito que ele é, tá? Muito legal, tá, gente? Gostei demais desse rolo faca aqui. Só que o bicho é pra fazenda lá no Mato Grosso. Que é grande, 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 grande. Pessoal, aqui a gente tem as plataformas, né? Então, as maiores tem chassis em alumínio já, pra ficar mais leve. Essa é uma plataforma, acho que, de 26 linhas de milho, né? Pelo tamanzão dela. Acho que é a maior que é feita até hoje. 26 linhas, 28 linhas. Vamos dar uma olhada aqui na plaquetinha dela. Essa aqui não tem. Tá escrito só que é uma X10, né? Mas se contar ali, ó. Na verdade, é 24 de 50 essa, ó. O espaçamento dela é maior. Se ela fosse 45, seria 26, tá? Ela é 24 linhas de 50. E o chassis todo em alumínio, tá? Pessoal, tem vídeo no canal aí, tá? Lá dentro da fábrica, a gente vendo ele soldar essas plataformas, fazer tudo certinho, tá? Esses equipamentos, tudo que tá aí. Tem vídeo no canal. Tem dois vídeos, eu acho, que da GTS. Ou tem um bem grande lá que mostrei as duas unidades da GTS lá em Lages, tá? Plataforminha pequena ali, ó. Draper. Dessa daqui eu ainda não tinha visto, não, rapaz. Olha aí. Agora não dá pra falar que não tem draper pequena. Ó, na medida. Para a colheita de sementes, ó. Tá vendo, ó. Pequenininha. Essa aqui mesmo deve ser uma plataforma de... Não tem aqui, mas deve dar o quê? 16. 16, 18 pé. Essa aqui é bem pequenininha. E é draper, tá vendo? Antes só tinha plataforma draper acima de 25 pés, tá? Agora você consegue ver que 16 pés isso aqui, tá, hein? Pequenininha. Olha que pequenininha. 13? Tá falando que é 13 ali, ó. 13 pés. Pequeno, hein? Pessoal, aí aqui a gente tem uma monstra mesmo, tá? Vocês não têm noção do tamanho dessa plataforma. Vocês tá vendo que aqui tem uma 24 linhas, né? De 50 de milho. Aqui do lado tem uma 11 de 45. Aqui a gente tem uma... Vamos ver, vamos ver... Cadê? Ó, uma 20 de 50. Lá a gente tem uma 25, 30 mais ou menos. Draper também de soja. E olha o tamanho dessa aqui, ó. Ela dá essa de 20 com aquela lá, ó. E dá a de 24 com a de 11. E ela pega de uma ponta na outra, gente. É uma carreta só pra levar isso aqui. Uma carreta grande, tá? Ó. Aqui até tem uma régua, ó. 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros. Olha o tamanho dessa plataforma, gente. E ó a flexibilidade dela ali também, ó. Toda draper. E ó, tá vendo? Ela dobra aqui, dobra lá na ponta. Essa daqui, eu não sei se é aquela maior lá. Mas eu acho que é. É a maior plataforma que a GTS tem. Ó. É a de 62 pé. Você tá louco? Olha o tamanho disso, gente. Olha isso aqui. Dá quase 20 metros de plataforma, gente. 62 pés. 19 metros, ó. Certinho. Essa é grande mesmo, hein? Pessoal, tá aí um pouco sobre o stand da GTS, o que tem aqui na feira, né? Às vezes não tá tudo aqui, o que eles têm. Mas tem bastante implementos deles aí. O forte deles hoje é a plataforma mesmo, né? E a parte de subsoladores, né? Essa grama, vagões, graneleiros. Então, tem bastante coisa aí pra vocês verem aqui no próximo ano, né? Porque vocês só vão assistir agora esse vídeo quando eu já tiver ido embora. Inclusive, o proprietário tá ali, ó. Se eu... Esqueci o nome dele. Mas tá por ali também, tá? Pessoal, valeu. Até o próximo vídeo.